Voltamos aqui com mais uma continuação do jogo de Jedi, Star Wars Jedi Fallen Orden, aí pra vocês, no último vídeo passado nós derrotamos o nosso querido morcego Gordona, é uma coisa assim mais ou menos, a palavra dele. E agora estamos dando sequência aqui para o grande tempo em Datomir, eu acho que vai ser por aqui né, não tem outra escolha, outro local, não temos. Mata ele rápido né, não quero ser morco rápido. Estamos dentro do templo hein, dentro da fortaleza. Você vai segurar. Não atira de qualquer jeito. Não atira de qualquer jeito, você tá pegando de qualquer jeito. Conto de habilidade obtido. Bom, nós estamos dentro do local doido aqui. Vamos ver o que temos para cá agora. Nada. Seria por aqui? Seria por aqui? Seria por aqui. Não estou vendo. Vamos ver o que tem. Tudo por aqui né? Os Jedi são fracos assim... Os Jedi são fracos assim... Ok... Eu sou ele. Você cometeu o erro. Normalmente pra cá não vai ter nada pra explorar nada, pessoal. Vamos ver aqui, olha. Mas o BD tem alguma informação, sei lá. Mas parece que não tem nada não. Da cá tem. Aí BD nada. Não tem nada por aí, né, BD? Parece não. Tem algum item, alguma coisa aqui? Tem um baú, só que não acontece o baú. Então, vamos ficar fora aqui. Vamos... Ir em agora. A pessoa vai ter... E morrer muito tempo, não tem nada. Mas nada por enquanto. Consegui? Consegui o baú daqui. Nova cultura obtida da noite. Os bastões. Tô cansado de ficar esperando instruções da irmã. Temos que acabar com esse invasor. Invasor. Muito de ontem, já viu? Ou seja, não estamos mal. Normalmente é por aqui, né? Deixa eu ver o que tem por aqui. Normalmente nada. Salto fechado, não é mesmo? É por aqui, ó. Olha que da hora ali embaixo. Onde que a gente estava, né? A estatua das irmãs da noite. Olha que bom. Não quer que eu lute? Eu lutei. Ok. 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 Eu quero o que? Nada. Damos um atalho pelo menos. Estamos subindo, hein? Tudo explorado já. 100% explorado no local. 99% do planeta explorado. Tem uma olhadinha em tudo, né? Porque vai ter um... Um é... Por aqui. Cal, você encontrou a tumba? Quase eu. Tive um pequeno imprevisto. O Gris está muito estranho. Ele jura que viu alguém do lado de fora da Mantis. Datomir está afetando ele. Acho que ele é assim mesmo. Você está bem? Não estou vendo coisas, então... Sim. Estou saindo da aldeia dos irmãos da noite agora. Espero retomar o rumo logo. Parece que você está se virando bem. É. Eu e o BD damos conta. Ele viu alguma coisa. Está... Está na... Na... No pensamento, bicho. Está na... Em... Não estou vendo. Está na... Não estou vendo. Olha ali. É. Estou vendo. Estou vendo. Fica quietinho agora. Seria até bom eu deitar uma deitadinha comeditada, mas vou pegar uma árvore aqui, ó. O que é que tem aqui já? Aumenta todos os danos de Sábio de Luz, muito bom! Aumenta o alcance da remessa, vou pegar esse aqui, ó. O dano de Sábio de Luz é muito bom. Pra mim, né? Isso aí tem o resto. Estou vendo alguém. Avança! Muita! Enchei! Se prepara pra morrer, meu pai. Vou atacar com ele. Perfeito. Tem um sinal daquilo ancião. Será que os irmãos da noite pegaram ele? Um intronto! Estimulante, PD! Ele tá furando, ataca! Ouve a todos eles! Chegamos! É o tempo de dar turno. Olha o estado! Entramos na tumba já. Primeiro, deixa eu ver o que tem por aqui. Primeiro, deixa eu ver o que tem por aqui. Primeiro, deixa eu ver o que tem por aqui. Sai, Alfa! Opa, nossa! Me dá um estimulante, PD! Ajuda, PD! PD! Ajuda, PD! Olha... Opa! Eu fui, porra! Opa! Ah! Pai! Ma-tei! Opa! 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 um bichinho alfa assim pra gente derrotar né, isso é bom, se a gente for contar, é ó, a gente derrotou já ó, todo esse daqui só falta um bichinho alfa pra gente derrotar aqui, eu sei em qual planeta está quer dar uma olhada? o que é, bd? ovo visual, bd, opa, é isso aqui ó, o que que era aqui? bd, aqui irmãos bd, irmãos eu vou te quebrar a gente der o máximo me ajuda aqui, bd isso é isso, foi foda essa parte hein a gente vai subir pra lá já ó tá com 44% investigado e aí 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 Hããjou alguma coisa e aí e aí O material do ponte, força não sei o que lá... Olha, atenção esse local... Que tenso... E agora? Por aqui? Não. E aí? Por aqui, e agora? Ah, por aqui. Ah, fala que é um estimulante. A mais, que vai ser bom. Sete estimulantes, isso aqui vai ser maravilhoso. Nunca achei que ia ficar tão feliz de ver uma caixa. É, sete estimulantes carregando. Valeu, BD. Não sei se são todos que a gente encontrou, não é mais? Então, mais um. Novo recipiente. Ainda não é, provavelmente vai ter mais de um. Segredo encontrado. Perfeito. Perfeito, segredo. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Vem que falar. Agora dá pra gente sair por enquanto. É. Você precisa saber, é ou não é? É. Vamos dar uma olhada. Contrabandistas. Ah, mano. É tudo a mesma coisa. Ah, bom. Aqui é tudo a mesma coisa. Que um e outro. Então, isso tá suave. Tá bem suave. Ah, mano. É o que está tudo? É o que está aqui. O que está tudo? É um aquele personagem? É um personagem que está tudo. A gente chama de uma faixa para mostrar. É um personagem que está dividir. Ó, o que está tudo? O que está tudo são? O que está tudo muito legal. O que está tudo bem? Está tudo bem? Tem mais um baú faltando ainda, mas parece que não é aqui. Ou é? O que quer que fosse, já passou. Brincado. Tem um local para meditar, nem precisa na verdade, enquanto ainda não, não tem nada. Opa, já é para meditar. Olha o Holocron aqui. Está bem danado, acho que está lembrando. E aí, calma. Pronto para a revanche depois? Sim, sempre. Ah, que bom. Você está indo treinar? Sempre. Certo, então. A gente se vê depois. Até. Está mais com ele, né? É, melhor você ir andando, Cal. Jaro não é paciente. Sabemos. Saudades desses clones. Soube que vamos receber novas ordens logo. Finalmente. Estou pronto para ir embora desse lixão. Vamos sair de Braca? Talvez. Não deixe ele ansioso com fofocas dos outros. Não. Tudo bem. Eu vou acreditar quando o mestre tapar o falar. Falando no seu mestre. Ah, é. É melhor eu ir. Mano, ele estava em Braca já. Ele estava em Braca. Quanto tempo será que ele estava em Braca? Você está atrasado. O mestre tapar me chamou para treinar. Você dá conta, garoto? Ele nunca saiu em Braca, então. Coitado. Ele saiu em Braca. Mestre tapar? Padawan, está na hora da lição. Sim, mestre. Vem até aqui. Não me faça esperar. Agora vai ser como? Sai. Você consegue. Deixe de novo. Sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que ele está aqui? Onde é, mestre tapar? Ah Estão usando todas as forças que a gente aprendeu Uau Comandante Se estivesse concentrado Você teria antecipado essa distração Melhor, Padua Venha Vamos começar com a preparação física Mas antes Temos ordens Braca está seguro Seguimos para Maguito em breve Você deve Vai, ali Mestre, está tudo bem? Algo está errado Não, não O que aconteceu? Por que o comandante ia... Padawan, está acontecendo algo terrível Os clones nos traíram Não há respostas para suas perguntas Ainda não Temos que sair desta nave Rápido Vá até as cápsulas Use a sala de manutenção Treinamos para isso Você se lembra? Sim, Mestre Mas, mas e você? Vou criar uma distração e te encontrar Se eu não estiver lá Quando chegar Parta sem mim Eu encontrarei você em Braca Você entendeu? Sim, Mestre Estão vindo Vou fechar as portas Mas se cruzarem o seu caminho Você não pode hesitar Vá E que a força esteja com você É tão deficiente Ali ele Atire para matar Não, para Tão triste ver o que a força fez Tão triste ver como os heróis morreram Precisaremos de reforços Tenho que dar um jeito de passar Mano, é a música da morte dos Jedi Olha No final da Ordem 66 Isso é loucura O que está acontecendo? Nossa, eu estou tentando chorar Vocês conseguem ver os Jedi? Nenhum sinal do pequenino Procurem em todo canto Ele não foi longe Espera Que barulho é esse? Mantenha a posição Vamos acolher a área Mano, que linda Música Música Dos finos Jedi Relatando baixas Tabaul eliminou o Fares e esquadrões Atirem quando virem Entendido Eu não entendi O que foi que mudou? Os sirfes Os sirfes que aconteceu Os sirfes estavam muito cegos Pra ver que os sirfes estavam Que os sirfes estavam no poder Estabando em tudo O que foi isso? Tem alguém na sala de manutenção Não quer dizer cego, né? Quer dizer que As guerras cegaram Tanta guerra Tanto distúrbio na força Acho que não falta muito agora Os sirfes não perceberam Não tem ninguém Mas não tem ninguém Ainda não tenta Fui Ainda não tem ninguém Ainda não tem ninguém Quando eu sou Tanto é Tanto é Eu não estou Me divertido Tentando fugir disso É triste ver Que triste ver isso Vem agora, pra onde quer que eu te ir? Caramba, parça Até a próxima Nossa, é foda demais essa parque Aí, agora foi Foda 1, seu sábio de luz Desculpa, mestre Continue subindo, te encontro lá na frente É, não sei por onde Foda 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 Tem um controle manual à frente Você tem que ativá-lo para escapar Tem, mestre Não sei por onde Foda 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 Rápido, Padawan. Temos que ir agora. Que mestre tapau. Rápido, Padawan. Que mestre! Não! Kau, Kau. Eu sobrecarreguei os reatores. A explosão vai encobrir a nossa fuga. Essa guerra não acabou, meu Padawan. Fique firme. Aguarde o sinal do conselho. Lembre-se. Confie apenas na força. Sim, mestre. Isso foi tenso. Isso foi muito tenso. Mexeu com meus sentimentos um pouco. Jair do Tapau. Está na hora do treinamento. De falta técnica. Sua vontade é fraca. De falta disciplina. Deixou que o medo afetasse sua ligação com a força. Jair do Tapau. Sim. Meu sangue está em suas mãos, aprendiz. Você é um fracasso. Um covarde. Um traitor. Você jamais será um Jedi. Não! Só uma lembrança. Quebramos a força. Está quebrado. O cristal quebrou. Inútil. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui.